Galera, olha só que interessante aqui, ó. Vim aqui na oficina do amigo. Fala galera, como é que tá todo mundo? Mais um vídeozão começando. Olha só o Motozão. Pra quem nunca viu o Motozão Varetado 150 Zero, embalado, na caixa. Vou te mostrar agora. Eu fui na oficina do colega e aí quando eu cheguei lá me deparei com o Motozão 150 Varetado da marca Souza. Pra quem não sabe como é que ele vem, ó, assista agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você tá acompanhando as novidades do canal todos os dias, meio-dia e seis horas. Às vezes sai um vídeozão pela manhã, como hoje, hoje é domingão. Mas assista só esse vídeozão aí, cara. Top! O motor é lindo demais. Ele botou, ele comprou pra botar nessa moto cargueira, só que só foi por causa do eixo. No meu ponto de vista, o 150, né, tinha mais facilidade de encontrar mais alguns. Mas só que é um varetado, pessoal. Ele, a maioria deles, vai ser parecido com aquele Titãzim 2000. Olha só. Galera, olha só que interessante aqui, ó. Vim aqui na oficina de um amigo aqui. Aí ele tinha acabado de chegar essa mercadoria aqui pra ele, ó. Motozão, varetado, 120. É 125, né, bombeiro? 150. É 150, no caso. Pessoal, olha só. Já vem preparadinho. Ó, lindo. Da marca Souza, né? Olha aí. Você já viu essa marca, já? Já, pessoal. Já vi as motos dela parecido com as motos Honda, tipo Titãzim 150 carburada. Ele vem com todo o chicote, ó. Bacana, legal, ó. Vem tipo aquele, aquele, vem quase com aquele estator tipo trifásico, igual o da, da Twister, né, E300 também. É interessante. Já vi uns cabinhos já, ó. Bacana, ó. Motorzinho completo, completo, completo. Ó, olha aí, ó. Show de bola. Já vem, ó. Marcadozinho. É igual o bujãozinho de óleo da Titan 2000. Olha aí. Ah, ele vem em dois, né? Vem em duas opções. Interessante, ó. Ó, bacana, ó. Um aqui embaixo, outro aqui em cima. Bem interessante. Ele é muito parecido com o motorzinho 2000, né? Aí o eixo aqui a gente já vê que é, ele é bem maior do que o normal. O dono desse motor aqui comprou só porque o outro deslizou e tinha feito já um gasto no motor aí e achou necessário, achou melhor comprar outro no motor novo. Um coletorzinho, ó. Ah, o coletorzinho no lugar. Bacana demais. Motorzinho muito parecido com o Titan 2000, tá? Aqui, ó. A marca aí, ó. Certo? Bem bacana. Pedalzinho de partida e partida elétrica. A velazinha aqui a gente vê que usa a mesma vela da Titan 2000. Tem essa saídazinha aqui pra válvula paia, né? Se caso usar, motorzinho 150. Muito legal, viu? Bem bacana. Deixa só. Olha aí. Isso aqui, essa bichinha aqui é pra não entrar ar pra dentro e não enferrujar. Tá? Legal, ó. Nunca tinha visto, pessoal, um motor desse novo, zero bala. Já vem com óleo? Já, né? Caraca, meu. Olha aí, ó. Já veio um óleo, viu? É óleo mais grosso? Será que é o 2050? É, não, é não. Não é o 2050, não. É, não. Esse daqui ou é um 1030 ou outro. Mas que seja mais fino do que o 2050. Especificar aquela especificação aqui, ó. Quem souber ler em inglês, que eu não sei. Tem essa outra especificaçãozinha aqui. Não é ação. Tipo, bem, bem legal. É, ele é, ó, primeira, neutro, segundo, terceiro, quinta, são cinco marchas também. Bem interessante, viu? Quanto é que custou um motor desse, hein? Ele não cheguei a perguntar o valor aí, não. Aí eu creio que ele pagou aí, negou. Não, eu acho que mais. Acho que ele chegou um dois conto. Talvez, né? Tudo zero, né? Bem bacana. E a gente vê que, pô, tudo nele é próximo do Titão Varetado. Então é bem interessante, né? É nacional. É nacional, né? Aí tá pronto. Viu? Muito show. Olha aí, pessoal. Vem de Manaus, né? Demorou um mês pra chegar. Demorou um mês pra chegar aqui. Aqui nós estamos no Ceará, tá? Um mêszinho pra chegar. Bem bacana, viu? Bacana. Bem legal. Uma boa opção pra quem tiver com uma moto, com um chassi bom. E o bom que vem todo documentado. Já vem tudo direitinho, com nota, tudo filézinho. Pronto. Legalizadzinho, ó. Top demais. Valeu. Até o próximo vídeo. Gostou? Se inscreve no canal. Aqui é Júlia de Moto. O seu moto você encontra aqui. Vem aqui na oficina aqui de um colega. Aí eu vi essa belezura aqui e resolvi gravar aqui pra vocês. Valeu. Até o próximo vídeo. Bacana. Gostei.